Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Estado de São Paulo, direito climático sustenta cada vez mais processos em tribunais do Brasil e do mundo. A capa do jornal gaúcho Correio do Povo traz Guedes pressiona Senado a aprovar as mudanças no imposto de renda. O jornal paranaense Gazeta do Povo, maior produtor, Brasil tem gasolina entre as mais caras da América Latina. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é entidades criticam decisão do STF na área ambiental. A capa do jornal Correio traz não é só futebol, Ponte Nova terá shows e até carnaval no verão. E no tribuna da Bahia, economia, ministro diz confiar na aprovação das reformas administrativas e do imposto de renda. Agora vamos às notícias internacionais. O britânico The Guardian traz na capa Sudão, o Exército detém primeiro-ministro e outros líderes civis em tentativa de golpe. No norte-americano The New York Times, Rússia desafia Biden novamente com ampla operação de vigilância cibernética. E no francês Le Monde, eletricidade entre as energias nucleares e renováveis. Seis cenários para 2050. Vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira na capital baiana. Salvador terá um dia nublado nesta segunda com possibilidade de chuva mínima de 24, máxima de 27 graus. A gente volta a se encontrar amanhã com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Boa semana e até amanhã.